É verão, é calor, vem arrochar comigo amor E é verão, é calor Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar É nessa batida que eu vou Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar É nessa batida que eu vou Essa vai rolar em todos os paredões Vai! Vem arrochar com a rocha Empurra, empurra, empurra Vai! Galera do Flaco Alô DJ Ricardo O Arlen Produções Vai! E a festa rolando na praia As meninas de minissaia Os voz de bermudão Curtindo o arrochão E a festa rolando na praia As meninas de minissaia Os voz de bermudão Curtindo o arrochão E é verão, é calor Vem arrochar comigo, amor E é verão, é calor Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar É nessa batida que eu vou Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar É nessa batida que eu vou Empurra, empurra Vem arrochar Vem arrochar Comigo, amor, vem arrochar comigo Vem arrochar comigo, sua delícia Galera do quarto Galera do quarto Alô, Fabio Produções, aquele abraço E a festa rolando na praia As meninas de mini saia Os bons de bermudão Cusindo arrochão E a festa rolando na praia As meninas de mini saia Os bons de bermudão Cusindo arrochão E a verão é calor Vem arrochar comigo, amor E a verão é calor Vem arrochar comigo Vem arrochar comigo Viver, viver, viver E é nessa batida que eu vou Vem arrochar comigo, amor Vem arrochar comigo, amor É nessa batida, vai Dessa rochão d'amor Dessa rochão d'amor Dessa rochão d'amor Dessa rocha um babô, dessa rocha um babô, dessa rocha um babô 93 FM de Moçoló e o Grande do Norte, eu tô chegando, hein? A loucranidade é moral, isso é Cia, promoções e eventos, véi Joga, 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 tê, 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 tê Isso é Galera do Quarto, tô aberto E burra, meu irmão, 7192-246695 Ela senta, 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 senta com vontade Galera do Quarto Danada, cara, danada, fica toda liçada Quando chega no pagode, ela não fica o quê? Ela se volta e se excita, adora uma sacanagem Quando a minha boca toca, ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 vai Senta, ô senta, ô senta na minha picape Oi, tu na minha picape, quebra ele Senta, ô senta, ô cabra na minha picabe Vem comigo assim Vai Ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 faz Gente faz gostoso Vai, 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 vai Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 vai Quebra, quebra, quebra Vai, piscuila, então, então Mas a coroa tá na pista pra pegar menino novo Chegando na rocha doidinha, cheia de fogo Se ela não tem dinheiro, ela não pega ninguém Mas se tiver dinheiro, chama a ata de meu bem Ô coroa, coroa boa, coroa, coroa boa Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Vai, piscuila Mas a coroa tá na pista pra pegar menino novo Chegando na rocha doidinha, cheia de fogo Se ela não tem dinheiro, ela não pega ninguém Mas se tiver dinheiro, eu chamo a ata de meu bem Ô coroa, coroa boa, coroa, coroa boa Esse é o sonho mais descarado Ela é a piscuila É a fera Coroa, coroa boa, coroa, coroa, coroa boa Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Vai, otário Vai Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Vai, otário Vai a pé que eu vou de carro Galera do quarto Chora! Vai, 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 vai Galera do quarto Empurra a piscuila Ele era mala Espalhava por aí que era ricão, gostosão e cheio de carrão Ia pra farra e dava uma de playboy pra mulherada Tirava onda meu irmão Ele só tomava uísque, tinha pinta de barão Seu relógio era importado de ouro, era o cordão Só queria gata massa pra chamar muita atenção O carrão lotado quase encostando, vai no chão Vacilou, a blitz pegou, tava xalando com dinheiro Da prestação do carro, se ferrou Quando o carro passou, levou as gatas de carona Vai, vacilou, a blitz pegou Tava xalando com dinheiro, da prestação do carro Se ferrou, quando o carro passou, levou as gatas de carona Ela se xarou o seu altar Vai, vai a pé que vou de carro Vai, vai Vai a pé que eu vou de carro Ele era mala Espalhava por aí que era ricão, gostosão E cheio de carrão, ia pra farra E tava um ar de pé pra mulherada Tirava onda, meu irmão Ele só tomava uísque, tinha pinta de barão Seu relógio era importado, de ouro era o cordão Só queria gata-maça, pra chamar muita atenção O carro ia lotado, quase encostando no chão Vai! Ou vacilou, a Blitz pegou Tava charlando com dinheiro, da prestação do carro Se pegou, quando o carro passou Levou as minas de carona, elas dissaram o seu altar Ou vacilou, a Blitz pegou Tava charlando com dinheiro, da prestação do carro Se ferrou, se ferrou, quando o carro passou Levou as minas de carona, elas disseram o seu altar Vai! 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 Mas disseram assim, vai a pé que eu vou de carro, vai a pé que eu vou de carro Você vai de quê? De pé ou de carro? De carro danada Esse é o som da galera do quarto, brother Se joga, se joga, vem, vai a pé que eu vou de carro Quebra, galera do quarto, vem, sucesso, galera do quarto Fica de costa pra mim ou bota a mão no joelho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho A posição da rã, ela falou, tá devagar Mudei a posição, ela não quer mais parar A posição da rã, ela não quer mais parar Mudei a posição, ela não quer mais parar Gêmea o tempo todo, subia pelas paredes Ela falava, ai papai meu Deus, que homem é esse? Gêmea o tempo todo, subia pelas paredes Ela falava, ai papai meu Deus, que homem é esse? Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vem, 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 vem Pra frente ou vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vai pra frente, vai pra trás na posição do cachorrinho Vem, 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 vem Bota a mãozinha no joelhinho, vai descendo, vai descendo Quebra! Gabriela do quarto Vem, vem! Voltava botando pressão, puxando pelos cabelos Vem, a novinha descarada, ficava no desespero A novinha descarada, desesperada Vem, novinha, vem, novinha, empinando essa bundinha Vem, novinha, vem, novinha, posição da cachorrinho Vem, novinha, vem, novinha, vem, novinha, vem Vai, novinha, vai, novinha, vai Gêmea o tempo todo, subia pelas paredes Ela falava, meu Deus, vai, que homem é esse? Chegou um monte de fogo, só fica pelo cachorrinho Ela falava, ai papai, meu Deus, que homem é esse? Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vai pra frente ou vai pra trás na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim, bota a mão no joelho Vem, 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 vem Tem arrochão bem gostoso, velho Galera do Quarto Galera do Quarto Falando de amor Em beber Galera do Quarto Joga pra cima, vem Música nova da Galera do Quarto De minha autoria, não vá Arrocha, delícia Vem, vem Não me deixe pensar como vou viver na solidão Eu não acreditei quando você partiu do meu paixão Não me deixe pensar como vou viver na solidão Eu não acreditei quando você partiu do meu paixão Eu não esperava que tudo fosse aquilo, passatempo da lucidução Eu não imaginava ver você saindo pela porta do meu coração Não vá, não vá, não vá, não vá Vou sobreviver a essa forte paixão Eu não fiz nada de errado Foi você que escolheu a curtição E não vá, não vá, não vá, não vá, não vá E amor não vá, não vá, não vá E amor não vá, não vá, não vá E amor não vá, não vá, não vá E amor, galera do quarto Galera do quarto Que vai tomar tapinha na bundinha Na carinha agora, hein? Vem comigo assim Vai levar na cara, vai levar na bundinha Tapinha, 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 tapinha Vai levar na cara, vai levar no rostinho Carinho, beijinho, vem mamãe Ou violência, não, tapinha é uma dança Quem não tomou no tempo de criança Um tapinha é bom, é moda na balada Na carinha, ela se mandou Vai tomar na cara, vai tomar na bundinha Tapinha, 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 vem, 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 vem Ou vai levar na cara, vai levar na bundinha Tapinha, 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 vai Olha menina, na cama vale tudo Se tu me der um beijo, eu te dou um fim do meu mundo Olha menina, não seja descaradinha Se você vacilar Vai tomar na bundinha Ou vai tomar na cara, vai levar na bundinha Tá, 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 tá Aquele abraço, velho, maluco, produções Galera no quarto Olha menina, na cama vale tudo Se tu me der um beijo, você vê no meu mundo Olha menina, não seja descaradinha Se você vacilar Vai tomar na bundinha Vai tomar, vai tomar, vai levar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai levar na cara Vai levar na bundinha, mãe Vem, vem, cara do quarto Vai levar na cara Vai levar na bundinha Tapinha, 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 tapinha Vai levar na cara Vai levar na bundinha Tapinha, piscoeira Vai, quebra, quebra, quebra Galera no quarto Alô, Jetsu, acervo, news.net Tamo ligadinho aí, velho Levou tapinha, mãe Chegou a nova brincadeira da galera do quarto, mamãe Desliza, para e fica Venha na meia, que é sucesso Galera no quarto Simbora, vai fazer Portal do Arrocha Veja apontando o dedinho Veja apontando o dedinho Vai passando o beitinho Vai descendo o biquinho Veja apontando o dedinho Veja apontando o dedinho Vai passando o beitinho Vai descendo o biquinho Desliza, desliza, desliza Desliza, para e fica Desliza, desliza, desliza Desliza, para e fica Fica, fica, vai Mas a novinha sempre pede mais Mas a novinha sempre pede mais Boquinha, peitinho, perninha, voltinha Vou te mostrar como é que se faz Mas a novinha sempre pede mais Pede delícia Boquinha, peitinho, perninha, voltinha Vou te mostrar Desliza, desliza, desliza Desliza, para e fica Desliza, 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 para e fica Vem, 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 vai Alô, canto da moral, aquele abraço, velho Arrocha, arrocha Galera do quarto, viu, mãe? Novidade Então, veja botando o dedinho, veja botando o dedinho Vai passando o peitinho, vai descendo o biquinho Veja botando o dedinho, veja botando o dedinho Vai passando o peitinho, vai descendo, vai Então desliza, 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 para e fica Ai, alô do quarto Desliza, 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 agora arrocha e fica Mas a novinha sempre perde mais, mas a novinha sempre perde mais Pouquinha, peitinho, perninha, putinha Vou te mostrar como é que se faz Mas a novinha sempre perde mais Mas a novinha sempre perde mais Pouquinha, peitinho, perninha, vou te mostrar Desliza, 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 para e fica Vem, desliza, 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 para e fica Galera do quarto Então mamãe, já parou, já deslizou? A galera do quarto agradece Vem comigo assim Alô maluco, produções, aquele abraço vai Desliza, bebê Galera do quarto Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Galera do quarto Cheguei na panada, tô tindo pra brilhar A galera tá no clima, todo mundo Uma linda me chamou, disse É uma dança sensual Em Goiânia já pegou Em Minas explodiu Em Tocantim já bombou No Nordeste as minas Mas no verão vai ter Então faz o Tchutchá Te abraço e o inteiro vai cantar Com a galera do quarto Eu quero Tchutchá Eu quero Tchutchá Tchutchá Eu quero Tchutchá Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 Canida é moral? Vai! Chegou do Nava Lama, todinho pra piritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o chuchacha Perguntei o que é isso, ela disse É uma dança sensual, em Goiânia já pegou No Norte X, no Tua, vai! No Norte X, a Minas vai, no Barão vai pegar Então vem no chuchacha, o Brasil inteiro vai matar Eu quero chuchacha, eu quero chuchacha Eu quero é chuchacha, eu quero é chuchacha Eu quero é chuchacha, eu quero é chuchacha Vai, piscuinho! Vem quebrando gostes! Tchau, 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 galera do povo! Vem e me dote rã Porque 280 mulher aná louca É a galera que arrebenta Vem e me dote rã Porque 280 mulher aná louca É a galera que arrebenta Arrebenta geral Ganhando o quarto Se bora, Dom Grinho Então Poxa, faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira E nem olhava pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo Primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem Só brava osso pra mim Agora eu tô mudado O meu bolso tá cheio Mulher aná atrás Eu quero ouvir cada vez mais Vem e me dote rã Porque 280 mulher aná louca É de regulete que arrebenta Vem e me dote rã Porque 280 mulher aná louca Vaiわか protector Galera do quarto, bebê Xauli-produções e eventos Semborada Semborada Já faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher, só pegava poeira e nem olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo, primeiro de um caçom O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem e me dó de rã, porque 280 mulherada louca Vem e me dó de rã, porque 280 mulherada louca Galera, vai! Vem e me dó de rã, porque 280 mulherada louca Galera do quarto que arrebenta Vem e me dó de rã, porque 280 mulherada louca É Diego Leite que arrebenta Vai! Empurra do rio! Galera do quarto Sucesso estourado Portal do arrocha Quando o mundo vai? Quando o mundo vai? Galera do quarto! Ai! Galera do quarto Quebra, bebê! Gostou na vinha? Ai, gostei! Sou eu, Diego Leite, fazendo amor outra vez Gostou na vinha? Ai, gostei! Sou eu, Diego Leite, fazendo amor outra vez Ela disse bem alto Que a mãe ficou brava Papai me mudou demais Mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer Amor a todo instante A posição da rã É o lance, não é romance Quem provou não esquece Parece uma doença É que Diego Leite é só apertar na violenta Na sala, no quarto De frente ou ao espelho De frente ou de costa Mas faz de todo jeito Cheirar foi a loucura E a novinha gostou É que Diego Leite parece a dor de porcão Gostou na vinha? Gostou, bebê? Sou eu, Diego Leite, fazendo amor outra vez Gostou na vinha? Gostou na vinha? E aí? Sou eu, Diego Leite, fazendo amor outra vez Gostou na vinha? Gostou, bebê? Sou eu, Diego Leite, fazendo amor outra vez Gostou na vinha? Ai, não tem Sou eu, Diego Leite, faz, doguinho É só, meu descarava Ela disse bem alto, minha mãe ficou braba Papai primou demais, mas só vivo na cachorrada Tô querendo fazer amor a todo instante Na posição da rã é o lance, não é romance Quem provou não esquece, parece uma doença É que Diego Leite é só pintar na violenta Na sala, no quarto, de frente ao espelho De frente ou de costa, nós faz de todo jeito Geral foi a loucura e a novinha gostou É que Diego Leite parece ator por voo Gostou novinha? Sou eu Diego Leite fazendo amor outra vez Gostou novinha? Sou eu Diego Leite fazendo amor outra vez Gostou novinha? Sou eu Diego Leite fazendo amor outra vez Gostou novinha? Gostou novinha? Gostou novinha? Gostou novinha? Gostou novinha? Ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha? Gostou 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 novinha? E ela é a primeira dama, a mulher do patrão Novinha? Gostou 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 novinha? Isso acerva o nisso.net, tudo ligadinho aí, véi Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Caralheira do quarto, véi Vamos dar loja azee Assim você mata o papai, viu mãe? Ai, 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 ai Assim você mata o papai, ai, 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 ai Boca gostosa, eu quero mais, ai, 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 ai Assim você mata o papai, ai, 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 ai Alô, Marcos Amorói, DJ Cabeça Rádio Cidade FM de Pedra Azul, hein E porra, quer sucesso, véi Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole, ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai testar, não vai não Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, dança comigo a garra de um Vem cá, que você vai gostar Ah, vai mulher, assim pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, não beija minha boca Vai, ai, 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 ai Assim você mata o papai, ai, 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 ai Boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Chegosa demais! Alô Flávio Produções E a galera que ficaram aí Marcando presença Alô meu parceiro Elanho Aquele abraço, velho Galera no quarto 719224 6695 Essa mina tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo, hein? Isso não vai prestar Não vai não Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto Tudo que será que ela está querendo Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá, dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Papai Assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que pouca gostosa Eu quero mais Ai, 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 ai Vem, delícia Vem, bebê Ai, 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 ai Toda cheirosa Eu quero mais Ai, assim você mata o papai Bebê Ai, que beijo gostoso Ai, ai, assim você mata o papai Ai, 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 ai Toda cheirosa Eu quero mais Vai 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 Ô, todo mundo vai Ô, todo mundo vai Simbora, canso Grande, demorado, velho Aquele abraço E a mulher do quarto Mata o papai Ai, 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 ai Galera do quarto Vamos arraxar Falando de amor com a galera do quarto Ai, vem Arrocha Totaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha Galera do quarto Ganso pra se for Eu sei na sua agenda Eu já sou parte do seu passado E meu coração contigo Agiu todo errado Mas comigo ele foi covarde e malvado Fingiu que não te amava E te deixou partir Estava totalmente iludido com minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei de frente com a realidade E agora a solidão Tá sorrindo de mim Será Será que ainda é tempo pra voltar Uma segunda chance Duas vezes vou te amar Se você me dá um beijo Eu te dou dois Se você me dá um abraço Eu te dou dois Eu faço tudo pra você Me amar de novo Se me dá o teu amor Te dou o meu em dobro Se você me dá um beijo Eu te dou dois Se você me dá um abraço Eu te dou dois Eu faço tudo pra você Me amar de novo Se me der o teu amor, te dou o meu amor Eu sei na sua agenda, eu já sou parte do seu passado Que meu coração contigo age todo errado Mas comigo ele foi covarde e malvado Fingiu que não te amava e te deixou partir Estava totalmente iludido com minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei de frente com a realidade E agora a solidão tá sorrindo de mim Será? Será que ainda é tempo pra voltar? Uma segunda chance Duas vezes vou te amar Se você me der um beijo, eu te dou dois E se você me der um abraço, eu te dou dois Eu faço tudo pra você me amar de novo Se me der o teu amor, te dou o meu todo Se você me der um beijo, eu te dou dois Ou se você me der um abraço, eu te dou dois Eu faço tudo pra você me amar de novo Se me der um beijo, eu te dou dois Arrancha, delícia Vem, 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 vem Isso é galera do quarto Vem arranchar pra gente assim Galera do quarto Amigo, eu disse pra você Não se apaixonar Parceiro, foi bem maior que eu Não tive como evitar Amigo, você tá gamadão e ela não Ela não está nem pra você Ei, meu brother Parceiro, sei que é meu amigo Estou aqui pra te ouvir Meu amigo, na hora do sobe e desce Você vai fazer a dança do mexe, mexe Tem que dar pra ela amor e respeito Para poder pegar ela de jeito Arrochando, vem Vai quebrar Quebrar e arrochar E arrochando Vem quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Vem, 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 vem Quebrar e arrochando Vem comigo assim Amigo, eu já disse pra você Não se apaixonar Parceiro, foi bem maior que eu Não tive como evitar Amigo, você tá gamadão E ela não está nem aí para você Parceiro, sei que é meu amigo Estou aqui pra te ouvir Meu parceiro, na hora do sobe e desce Você vai fazer a dança do mexe, mexe Tem que dar pra ela amor e respeito Para poder te pegar de jeito Arrochando, vem Vai quebrando, vai Quebrar e arrochar Arrochando Quebrando Quebrar e arrochar Arrochando Vem quebrando Vem quebrando Vem Quebrar e arrochar Isso é galera do quarto Vem comigo assim Vem comigo assim Vai, vai Vou quebrar e arrochar Chocolate Produções Aquele abraço velho Alô Eduardo Salvador 10 Empurra 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 Galera do quarto Vem quebrando 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 Obrigado.